Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de TVE Esportes, direto aqui do Morro Santa Tereza, ao vivo na telinha da TVE e para todo mundo pelo Facebook. Hoje vamos falar da classificação gremista para as semifinais da Libertadores, mas também de mais um tropeço do Tricolor no Brasileirão. E também da contagem regressiva do Inter para o acesso à Série A, além, é claro, dos outros gaúchos na Série B e também do Esporte Amador. E para fazer o programa comigo hoje, recebo aqui no estúdio três baita convidados. Ele que chegou ao Tricolor como aposta da direção, com uma certa desconfiança da torcida, sem muita badalação, mas se tornou titular incontestável, além de não ter deixado saudade na torcida com a saída de Wallace. Estou falando do volante Michel, que faz uma dobradinha de respeito com o Arthur no meio campo. Boa noite, Michel. Obrigada pela presença. Boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar participando do programa. Prazer é todo nosso. Também conosco aqui, o campeão mundial e da Libertadores pelo Inter e atual integrante da Comissão Técnica do Inter Sub-23, Yarley. Tudo bom, Yarley? Obrigada pela presença. Prazer. Prazer é meu estar aqui do lado desses férios que eu convivei aqui nas entrevistas. E esse garoto aqui que está mostrando muita qualidade ali. E você falou bem. Ele arrumou ali o meu campo. E o Arthur, um parceiro com o Arthur, que o ano passado eu enfrentei no Sub-23. E já se via ali, muita qualidade dele. Vestiu a camisa, não tremeu. E é um garoto que cada jogo que está passando, ele está mostrando muita qualidade. É, o Arthur que também já esteve aqui e está fazendo aí essa dobradinha de sucesso com o Michel. E para completar o nosso timaço, o meu colega, o Felipe Duarte, jornalista do Grupo Bandeirantes. Obrigada pela presença, Felipe. Eu agradeço. Obrigado pelo convite. Depois dos apresentados aí eu fiquei até com vergonha. Quem sou eu para estar aqui? Mas vamos lá. Obrigado, obrigado pelo convite. Tu é um caque do jornalismo esportivo. Um grande comentarista para mim. Um dos principais, mais promissores comentaristas aí da nova geração. É um prazer te ter aqui. Prazer mesmo. E não esquece, hein, tu aí do outro lado da telinha também é nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. Acesse as redes sociais da TVE, Facebook, Twitter ou manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na telinha. E a gente vai abrir o programa então de hoje falando do Campeonato Brasileiro. Depois de se garantir entre os quatro melhores times da América no Brasileirão, o Grêmio se afasta cada vez mais da possibilidade de título. Ontem, em Salvador, perdeu para o Bahia no finalzinho do jogo. Um pênalti bem estranho, né? Na Série B, o Brasil enfrentou o Ceará e também foi derrotado. O Juventude empatou e ficou mais uma rodada fora do G4. E o Inter venceu o Náutico e lidera a competição, aproveitando o tropeço do América Mineiro, seu adversário, da próxima quarta-feira. Veja aí como foi. Desde o começo de jogo, o Colorado partiu em busca do gol. Edenilson tentou e quase acerta o ângulo direito de Jefferson. Depois foi a vez de Potker e Sasha tentarem no rebote. O zagueiro Vitor Cuesta também teve chance, mas a bola só tocou na trave. Damião também arriscou de fora da área, no canto, mas o goleiro Timbu, bem colocado, se estica para salvar. É só no início do segundo tempo que Edenilson cruza na medida para Damião testar e fazer. Um a zero, o Inter. O Colorado podia ter ampliado, não fosse a presença do goleiro Jefferson fazendo duas grandes defesas. Com a vitória, o Inter volta a liderar o campeonato. Em Fortaleza, o Brasil de Pelotas enfrentou o Ceará e largou na frente com gol de Misel, depois de muita insistência. Um a zero, Chavante. O Ceará bem que tentou, mas a bola de Pedro Ken ficou na trave para a sorte do Brasil. Mas no segundo tempo não teve jeito. Thiago cometa a chuta, a bola desvia em Leandro Carvalho e entra. Tudo igual. Dez minutos depois, o castigo. Ricardinho recebe, se livra da marcação e toca por cobertura para dar vitória ao Vozão. Com a derrota, o Chavante caiu para a 11ª posição. O Juventude recebeu o bom esporte no Jacone, mas ficou no 0 a 0. O Ju até tentou, mas quem levou mais perigo foi o time mineiro. Rodolfo tenta tocar por cima, mas erra. No segundo tempo, outra chance do Boa. Diones obriga Mateus a fazer grande defesa. Com o empate, o Ju desperdiça a chance de voltar ao G4 e segue em 6º lugar. Tá aí, vimos um resumo do que rolou entre os times gaúchos na Série B. Com o triunfo em Recife, o Inter chegou a 14 vitórias em 25 jogos, uma a mais que o América Mineiro, que tem os mesmos 48 pontos na competição, mas uma vitória a menos. Depois do início trepidante, parece que o Colorado acertou a marcha e está quase garantindo a classificação. Eu não sei vocês, mas eu acho que já começou a contagem regressiva. Você acha que é por aí, Arley? Começou a contagem regressiva para a volta da Série A? Acho que sim. E o quanto antes, melhor. Para a gente já garantir, já preparar 2018, já fazer as contratações que tem que fazer, montar bem o elenco aí, ter um retorno de alguns jogadores importantes, que o Guto não conhece, conhece, mas não treinou. Então, pode se aproveitar. Então, estamos aí na contagem. Pois é, Felipe, você acha que o Guto encontrou mesmo a formação ideal do Inter, encontrou os melhores jogadores, se bem que o Inter venceu no final de semana, acho que foi muito melhor do que o Náutico, mas tem uma discussão que não sai da boca do torcedor. O Nico Lopes não tem lugar nesse time. Está entrando bem, né? Ele é goleador do time e é reserva. Mas acho que o principal passo foi o entendimento de onde o Inter estava, de que tipo de campo ia jogar, contra quais tipos de adversários, que o Inter se acostumou a jogar de igual para igual, entre grandes. E na Série B, ele é a vidraça, como disse o Guto Ferreira em uma entrevista coletiva. Então, os times se defendem muito contra o Inter. Para furar esse bloqueio, o Inter teve dificuldade no início. A partir do momento que entendeu, contratou jogadores, entre eles o Damião, que tem essa característica de romper defesa, aí acabou facilitando o processo. Demorou um turno, né? Demorou um turno, mas está na esteira. Vai acabar saindo. E eu acho que não só os jogadores, mas também os dirigentes. Claro, a torcida. A torcida, com certeza. Isso é um conjunto, né? Até você entender que a maneira de disputar é diferente, que o ritmo é diferente, que é o perfil de jogador. O Damião é um jogador que a gente precisava, um nove ali de referência, né? Porque são jogos... Tanto ele ajuda na defesa, como no ataque. Ele é o primeiro marcador. E na Série B tem muita bola aérea, tem muito jogo aéreo. E, às vezes, não vai na técnica. Tem um gol do Damião, com a bola levantada, alçada. Até porque os campos são ruins, né? Tem mais isso. Então, muitas vezes, a bola alçada na área é o que se tem, né? O Michel sabe bem disso, né, Michel? Porque tu foi ex-campeão ano passado pelo Atlético Goianiense da Série B. Inclusive, foi essa campanha do Atlético que te fez despertar o interesse do Grêmio, né? É muito diferente, realmente, uma Série A de uma Série B? Sim. Particularmente, eu acho que é bastante diferente. Como a gente estava até conversando, a Série B é mais pegada, é mais corrida. São jogos mais disputados, na verdade. A Série A já é mais técnico. Tem mais espaço para pensar, tem mais espaço para jogar. Mas os dois campeonatos são bem parecidos em outras características. Tu contavas para nós que é a primeira vez que tu está jogando a Série A pelo Grêmio, né? Eu sei que tu já teve passagem pelo Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, né? E tu acha que talvez tu não tenha sentido tanto isso porque a tua experiência é ao contrário, né? Tu jogou a Série B e agora está na Série A. Mas tu acha que às vezes demora realmente para o jogador, para a comissão técnica, às vezes até para a torcida, como falava o Iarley, entender que está na Série B e que a disputa é diferente de uma Série A? Eu acho que sim, cara. Eu acho que dependendo do jogador pode levar bastante tempo. Você vê aí na Série B, tem jogadores que estão jogando a Série B há muitos anos e nunca jogou a Série A. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar uma Série B e vice-versa. Tive a oportunidade de jogar uma Série B e ser campeão com o Atlético e ter essa oportunidade de o Grêmio observar e me contratar. O Inter começou a Série B sem centroavante, se ele for nombrar. Ele jogava Nico Lopes, foi testado o Pótica, o Robertson, não tinha centroavante porque vinha com a memória da Série A. Se for analisar praticamente todos os times, eu não lembro de um time da Série B que não tenha centroavante. E alguns, muitos tarimbados, né? Bill, o Zé Dugou, o Zé Carlos, o Marcão, aquele que jogou muito tempo no Atlético Goianiense lá. Acho que jogou com um time também, Alexandre. Não, o Marcão não cheguei, não. Foi uma época anterior. Eles têm essa característica, né? Do centroavante rompedor. Claro. E a Arlen também tem experiência da Série B pelo Goiás, né? Foi campeão. Joguei no Ceará, joguei no Goiás. Em 2012, eu fui campeão da Série B com o Goiás, subi no Goiás. Em realidade, eu estava no Goiás em 2009, na Série A. Aí eu saí em 2009 para o Corinthians e aí o Goiás caiu. Aí jogou 2011 pela Série B, né? E aí o presidente me chamou a cara, vem, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui a subir o time. Aí montamos um baita time, né? Com o Ricardo Goulart, com o Walter. Sim, era daqui. Todo mundo conhecido aqui do futebol caúcho e deslanchamos na Série B. Quando tu fostes para o Goiás em 2009, tu estava no Inter, né? Foi naquela saída em 2008, né? Eu me lembro bem, Arlen, a gente comentava isso antes do programa começar, inclusive falava com a tua esposa e também teu filho, que estão aqui acompanhando a gente no estúdio, que foi uma das coberturas mais difíceis que eu já fiz, foi a tua despedida do Inter naquele ano. Porque o Yarley chorava demais e eu sou realmente uma manteiga derretida, então eu entrevistava e chorava também, porque era um momento muito delicado, né? O Yarley é um ídolo da torcida, para mim um dos maiores jogadores do Inter, sem dúvida nenhuma. E a maneira como foi a saída, né? A gente sabe que futebol é isso, futebol vive de dinheiro, de negociações, enfim. Mas a maneira como foi, né? O Yarley estava pronto para ir para o treino, estava dentro do vestiário e simplesmente foi comunicado que estava sendo negociado com o Goiás. Me marcou demais a sua cobertura, sabia, Yarley? É, e foi marcante, porque todo mundo da sala estava meio que emocionado. Até os homens, não era? Não era só eu. Os homens também. E o Yarley vai conseguir uma entrevista, para quê? Exato. Foi tudo muito rápido, né? Mas que bom, e a gente falava isso antes também, que bom que o Inter conseguiu, né? Depois, e hoje o Yarley trabalha no Inter e segue aí fazendo várias viagens com os consulados e é uma figura super querida por todos, tanto da imprensa quanto da torcida, obviamente, por onde vai a rasta multidões, né? Que bom que o Inter conseguiu, de certa forma, se retratar daquela maneira como foi a tua saída em 2008. É, são coisas do futebol. Eu acho que o futebol é dinâmico, né? Que golaço esse de bicicleta, hein? É, quanto do Vasco, tinha novos valores surgindo, né? No caso, era o Valto, o Guto e pede passagem, né? Eu, eu, apenas foi só uma maneira que a gente meio que não cuidou, mas já é resolvido, né? Já foi tudo resolvido. O bom é que o torcedor se lembra bastante, muito emocionado, quando eu viajo para os consulados no interior. É um dos temas que eles tocam muito. É mesmo a tua saída. É, que chorou junto, né? É, isso aí. Que nunca era para mim ter saído. E foi marcante, é mais uma história, mais um capítulo aí da história minha dentro do Inca Nacional. Eu respeito muito a característica de cada um, que além de jogador, é um ser humano, uma pessoa. Então, tem jogadores que gostam de provocar o rival, dar entrevistas, chamando a atenção da torcida e tal. Mas eu me assemelho mais e gosto mais desse tipo de perfil do Yarley. O Fernandão também era muito assim, né? O Yarley jogou só no Inter em Porto Alegre, mas tem o respeito para o torcedor do Grêmio. Sim, é demais. Eu acho isso muito bonito. E tu é um cara, né, Yarley? Eu tive muita foto, dou muito autógrafo, muito gremista, porque eles sempre comentam que gostaria de ter me visto jogando no Grêmio, que eu tinha um perfil aguerrido, que brigava por todas as bolas, muito perfil do Grêmio. E foi o dia mais triste do gremista. Quando tu veio para o Rio. Não, quando a gente foi campeão, quando deu um passe para o Gabiru. Eles já começam a brincadeira, né? É bem legal. Eu recebo muito carinho do gremista, né? E isso não é fácil, né? Claro que não. É porque eu sempre respeitei. Eu acho que o jogador, ele não tem que estar fazendo muita média com a torcida. Eu acho que você tem que jogar bola. Você tem que ir lá, né, trabalhar. E o time que estiver na frente, você tem que jogar e respeitar. O Yarley tem moral com um camisa 10 que dispensa comentários. O Maradona... Foi isso. Que adora. É. A história lá no Boca. Não, ele veio me pedir a camisa que era dele. Está só emprestado, né? Que momento, né? Michel, tu que é carioca, como é que está a tua adaptação aqui ao Rio Grande do Sul? Já deu para entender bem essa rivalidade Grêmio Inter, que é muito forte? Cara, um pouco. Na verdade, eu joguei, acho que, um Grenal. Não quero entender, não. Hoje eu não entendi. Mas eu sei que a rivalidade é muito grande, é muito grande. Pode colocar aí uma das maiores rivalidades do Brasil, sem dúvida. Espero que eu possa ter várias oportunidades de estar jogando o Grenal, principalmente. Independente da camisa que a gente estiver vestindo, como o Yarley falou, voltando a esse assunto, o jogador, além de estar jogando, representando a sua imagem dentro de campo, ele representa um homem, um caráter de família fora de campo. Por isso, esse respeito da torcida rival, ou a torcida de todo canto do Brasil, isso é gratificante para a gente, jogador. Perfeito. E a gente estava falando da despedida do Yarley em 2008 aqui do Inter, mas tudo indica que a gente vai ter um final feliz com o Michel aqui, porque, Michel, tu chegou sem grande badalação, né? Até porque vinha do Atlético Goianiense da Série B, então, com uma certa desconfiança até da torcida, mas conquistou o torcedor, está fazendo uma dobradinha de muito sucesso com o Artura. É bacana isso, né? Porque eu imagino que quando tu chegou aqui, tu deve ter te assustado com a concorrência, porque tinha a Maicon, tinha o Wallace ainda, o Jailson... O Jailson... O Jailson tinha se convocado. Exato. Como é que foi a tua chegada, assim? Tu pensou, olha, vou vir aqui para completar esse grupo? Imaginava que em tão pouco tempo tu ia conseguir a titularidade, e mais do que a titularidade, né? Ser um jogador querido e incontestável por parte da torcida? Eu lembro da minha primeira entrevista, quando eu cheguei no Grêmio, falando dessa rivalidade, dessa disputa, na verdade, né? De posição ali, que era o Maicon e o Wallace. E eu cheguei bem quietinho, porque não tem como eu disputar com esses caras. O Wallace indo para a seleção e o Maicon, um jogador fora do normal, óbvio. É um craque o Maicon. E eu assumi esse posto de esperar a oportunidade chegar, com toda a humildade. E graças a Deus ela chegou, teve a venda do Wallace. Infelizmente, a lesão do Maicon, houve essa oportunidade tanto para mim quanto para o Arthur. E a gente conseguiu mostrar o nosso valor, o que a gente estava sendo contratado. Na verdade, eu estava sendo contratado pelo Grêmio, o Arthur subindo da base, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente está apresentando um bom futebol. Mas o bom é que ele tem uma característica diferente dos outros. Então, isso ajuda muito para o treinador ter essas peças para ele montar. Se complementam, é isso aí. Se jogar com dois volantes, se jogar só com um, se jogar com três, tem um setor mais defensivo. Então, ele se adapta praticamente em dois, três sistemas. O Michel é o cara do desarme, né? Acho que essa é uma das suas principais qualidades. Já o Arthur é o drible, né? Aquela qualidade. Embora o Michel também tenha um lançamento longo, incrível, né? E até eu falando em lançamento longo, eu achei muito legal, Michel, da tua sinceridade naquele jogo contra a Chapecoense. É verdade. Que tu fez aquele golaço do meio de campo. E aí, na entrevista, no intervalo, eu perguntaram, vai aí, Michel, que golaço foi esse? Não, não, na verdade, eu quis lançar e acabou estando certo. E foi o gol. Foi um baita golaço, né? Foi, sem querer, mas foi. Muita gente brinca comigo até hoje com esse lance, na verdade. Por que você não falou que tentou chutar? Chamava a responsabilidade. Falei, pô, se acontecer de novo, eu vou falar a verdade de novo. Não tem por que mentir. E assim eu falei a verdade, eu acho que se acontecer de novo, como eu falei, eu vou falar com certeza. E acho que ficou até mais marcado, justamente porque tu foi sincero. Porque daqui a pouco, se tu tivesse dito, não, quis fazer isso mesmo, foi um baita gol, talvez não ficasse tão marcado na memória do torcedor, né? Voltando a falar de Série B, tem um recado bem importante aí para o torcedor do Inter que está nos acompanhando. Você que está aí em casa, pode assistir Inter e América nessa quarta-feira, agora, dia 27 de setembro, 7h30 da noite, no Beira Rio. Presta atenção, os dois primeiros que ligarem aqui para a TVE, o telefone é 3230-1530, 3230-1530, ganham cada um um par de ingressos para o jogo. Mas não adianta só ligar, presta atenção. Tem que responder a seguinte pergunta, e aí eu quero ver quem é que está me acompanhando na TVE. Quais são os três programas esportivos da TVE? São três, hein, pessoal? TVE Esportes, tem mais um durante toda a semana, de segunda a sexta, e tem um que vai no final de semana ao ar. Então, responde a essa pergunta, depois basta dar o nome completo, o número da carteira de identidade, e confirmar que pode vir aqui buscar os ingressos na recepção da TVE, mediante a apresentação do seu documento. Os ingressos são para o jogo dessa quarta-feira, e devem, portanto, ser retirados até amanhã, ou no máximo na quarta, entre 10 da manhã e 6 da tarde. Tá? Vamos ficar aqui disponíveis na portaria, então. Manda para nós a tua resposta. E se tu estiver acompanhando aqui a TVE, o Esporte da TVE, com certeza tu vai saber quais são os três programas que a gente apresenta aqui de esporte. Tá? E os dois ganhadores vão ter os seus nomes aí, apresentados no final do programa ainda de hoje. Voltando a falar do futebol dentro de campo, eu quero saber do Yarley, como é que está a tua vida hoje no Internacional? Porque tu veio como diretor da base do Inter, né? Agora tu já estava me contando que está na comissão técnica do time de transição do Inter Sub-23. Já tem o pitaco de comentarista, né? Já foi comentarista, exatamente. E um bom comentarista, né, da ESPN. Como é que está a tua vida hoje, Yarley? E até uma pergunta aqui, ó, deixa eu dar o crédito para não dizer que ela é minha, eu vou ler aqui. O Elias Paiva, de Gravata Ele, está perguntando. Yarley, pretende treinar o Inter Nacional? Esse merece o nome na taça do Mundial. E aí, está nas tuas pretensões um dia treinar o Inter? Claro. O ano passado eu vim como coordenador técnico, trabalhando diretamente com os treinadores ali, em todas as categorias, trocando ideias, né, mostrando um pouco da minha experiência com eles, que são treinadores muito capacitados, né, e sempre é bom esse feedback com o jogador mesmo, né, que a gente tem lá alguns profissionais que são auxiliares, são ex-jogadores, tem o Caíco, tem outros jogadores, o João, e a gente sempre faz essa interação com o ex-atleta. Só que esse ano eu preferi entrar em campo mesmo. Tu, recentemente, tu treinou a equipe Sub-23, né? Isso. E aí, a gente tem uma comissão formada pelo Ricardo Cobalquini, né, um jovem, muito promissor, né, o André Doria, goleiro, né, e eu, a gente, nós três, fazemos parte da parte técnica do Sub-23, juntamente com o Guilherme Bondon, preparador físico, né, e o Juliano, preparador de goleiro. Por que isso? Porque essa transição do Sub-23 pro time principal, que eu conheço bem o ambiente, conheço bem o perfil de jogador, a gente tem que preparar bem. É verdade. O jogador tem que chegar bem preparado, a nossa torcida é muito exigente, às vezes você prepara um jogador desse, eu até peço pra torcida ter um pouquinho mais de paciência com o jovem, porque ele passa 10 anos nas categorias de base pra jogar 30 minutos e a gente tem um pouquinho de calma, como o Charles, que é um jogador que tá ainda em formação, ele vai amadurecer com os jogos dentro dessa competição de alto nível. Desculpa te interromper, mas não posso deixar de aproveitar esse gancho. O Juan é um jogador que ainda não tá pronto, por isso que o Guto não escala ele, porque agora, por exemplo, no jogo do final de semana, tava sem o da Alessandro, aí se esperava que o Camilo fosse seu substituto natural. Aí ele voltou com o Gutierrez de novo, e muito se contesta porque o Gutierrez não é um meia armador, né? O Juan seria esse meia. Por que tu acha que o Guto ainda não tá escalando o guri? Porque é muito novato, talvez vá sentir o peso? Não, eu acho que o Juan, ele tá pronto, só que o Juan vem atravessando desde a base ainda um período ainda de formação muscular, ele se lesiona ainda com facilidade, ele até esse início de ano passou um bom tempo sem se machucar, né? Então, mas se lesionou no jogo fora de casa, e ele tá voltando agora. De repente o Guto achou melhor colocar o Gutierrez do que o próprio Juan. Mas eu acho que daqui, no momento que o Juan tiver fisicamente 100%, que precisar, que não tiver o Camilo, com certeza o Guto vai utilizar. Tu atuou no futebol mexicano, que é uma escola diferente daqui, trabalhou com o Abel Braga no Inter, lá no futebol argentino. Quais são os treinadores que tu te espelha a assumir agora? É, é assim, eu sempre peguei uma característica de cada um dentro da maneira que eu gosto de ver o futebol. Então, você tem o Abel, que tem uma gestão impressionante de grupo, você tem o Tite, estrategista, que monta um time do jeito que ele gosta, o jeito dele mesmo, com pequenos detalhes. Você tem o Biante, que tem uma leitura de jogo, que na hora que ele mexia no jogo, o nosso time sempre dava a volta por cima. O Muricy, com aquele jeitão de paizão, que dá uma dura para o crescimento do atleta. Eu tenho muitos treinadores que eu fui pegando um pouquinho de cada um. Eu sou um, vou ser um treinador muito parecido com como eu era jogador, mas companheiro mesmo, agregador. Eu acho que um grupo como é o do Grêmio hoje, como foi o nosso de 2006, um grupo unido, um grupo com perfis de gente que você vê o Grêmio jogando, você vê uma harmonia jogando no campo, como era o nosso time de 2006. Então, é bonito de ver, você chegar, ter prazer de treinar, ter prazer de estar no clube. Isso falta um pouquinho hoje. Hoje o atleta vem, troca de roupa e já vai embora. Então, esse ambiente é muito importante para você ter dentro do seu vestiário. E é um ambiente que a gente realmente nota, né? Quem acompanha futebol, não só os jornalistas, enfim, mas o torcedor também. Ele acompanha essa união do grupo e acho que isso tem muito realmente nesse Grêmio desse ano com o Renato. Tem uma pergunta aqui para ti, Michel. Tem várias perguntas, eu vou tentar ler aos poucos cada uma delas. O Thiago de Porto Alegre está perguntando para o Michel. O Grêmio abandonou o Brasileirão? Grande abraço e sempre ligado na TV. O que você acha? Ainda dá para sonhar com o título? Ou o objetivo do Grêmio agora, no Brasileiro, é ficar entre os quatro e garantir a vaga direta na Libertadores? Obrigado, Thiago, pela pergunta. Eu já esperava, na verdade. Já bem preparado para essa. Essa pergunta está passando na porta do seu prédio. É a primeira pergunta que te faz. O vizinho, o elevador. O vizinho, o porteiro. O porteiro. É complicado, cara. A gente sabe, tem que ser sincero. A diferença é muito grande. É muito difícil. São 11 pontos, né? É muito difícil, mas largar jamais. Largar jamais. A nossa profissão é feita de desafios, na verdade. E a gente sabe do tamanho da dificuldade que é de alcançar o Corinthians, mas com certeza largar não. Largar não. A gente vai estar brigando aí. Enquanto houver a possibilidade de alcançar eles, a gente vai estar brigando. Mas deixa eu emendar em cima disso, então, Michel. Jogar o Campeonato Brasileiro. Tem como esquecer a Libertadores? Eu vou ser bem sincero. Olhando o jogo ontem, o Arthur esticou demais a perna, levou a mão no joelho. Eu fiquei apreensivo em casa. Será que o Arthur, se me ou não, ficou fora da Libertadores e da convocação para a seleção? Imagino vocês, apreensivos dentro de campo. Dá para esquecer, desligar completamente? Não, claro que não. Todo mundo sabe que a Libertadores é o principal foco do Grêmio. E você falando do Arthur, o Arthur acabou de ser convocado e a gente jogando a Libertadores. Claro que houve essa apreensão quando ele caiu ali. Até mesmo da gente jogador, chegou perto para perguntar o que era. Mas é impossível desligar, esquecer a Libertadores enquanto joga o Brasileiro. Pois é, o Grêmio acabou indo com o time titular, ontem, porque popou o Barros, o Jeromel e o Luan. O jogo de ontem contra o Bahia na Fonte Nova. E quando parecia encaminhar aí um empate sem gols, que não ia ser um resultado tão ruim, né? Veio aquele pênalti polêmico que selou a vitória dos baianos. Confere aí. O time Bahia na Fonte Nova fizeram um jogo muito movimentado com os times, criando situações de perigo para ambos os lados. Quando tudo se encaminha para o 0x0, a Dilson tropeça. E segundo a arbitragem, derruba o atacante baiano dentro da área. Rodrigão bate o pênalti e dá vitória ao tricolor baiano. Com a derrota, o Grêmio caiu para a terceira posição. Pois é, mais do que ter perdido a vice-liderança do Brasileiro, o que marcou essa partida foi justamente esse pênalti aí que você acompanhou. Bastante reclamado pelos jogadores no vestiário. Com certeza, imagino que tenha sido um dos assuntos, né, de vocês na viagem de retorno lá da Bahia. O Edilson estava bem indignado. Como é que vocês encararam essa derrota aí no finalzinho, Michel? Foi doloroso, foi doloroso. Ainda mais do jeito que a gente jogou. A gente buscou o gol, os 90 minutos ali, bola na trave, a bola não entrava. O Bahia não facilitou também, na verdade, né, fez um bom jogo. Foi um pênalti polêmico, mas porém muito difícil. É muito difícil para a arbitragem ali. O Edilson falou ali, mas com sangue quente, saindo da partida, com cabeça quente. Muita gente fala sem pensar, na verdade. Mas acho que ele foi bem nas palavras dele. Eu sou um cara que evito até falar de arbitragem, evito entrar nessas polêmicas. Mas, na minha opinião, acho que o pênalti não houve. Não houve, mas é bola para frente. Acontece, os árbitros, eles são seres humanos. Como todos sabem, o lance foi difícil, porque foi um lance de frente para a linha de fundo, onde não tinha ninguém, o árbitro de fundo estava do outro lado também. Estava do outro lado, exato. Foi difícil para ele. Mas, enfim, aconteceu. Agora é levantar a cabeça para a próxima partida. O árbitro estava atrás do lance. Então, viu os dois jogadores se embolando ali. O Edilson explica que, na verdade, os dois escorregaram, que o Edilson não tocou o jogador do Bahia. Mas é um lance complicado. Eu acho que a gente vendo depois, no vídeo, na TV, a gente tem bastante certeza que realmente não aconteceu, né, Felipe? E até isso abre a discussão, que é a grande discussão atualmente do futebol. Está na hora da arbitragem de vídeo? Já passou da hora da arbitragem de vídeo? Eu ia falar sobre isso. Acho que pelo montante que se investe no futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente, está na hora da tecnologia entrar. A gente vê em outros esportes, competições de alto nível, no rugby, no tênis, no vôlei, a tecnologia já está funcionando. Não sei a opinião de vocês, dos convidados, mas eu acho que tem que ser utilizado. Como disse o Michel, o árbitro ali atrás do gol é um ser humano. O árbitro principal também é um ser humano. Ele está passível de erro. E mesmo o cidadão que vai estar atrás da TV, assistindo o lance se repetir, também vai correr o risco de errar. Só que vai diminuir essa margem de erro. Eu colocaria já o quanto antes. Quero saber do Yarley como comentarista que foi durante um bom tempo. O que você acha, Yarley? É o momento realmente da tecnologia entrar no futebol também? Eu acho que tem que ter um período de teste aí para a gente ver. Acho que é para ver como é que vai funcionar, como é que vai ser, se vai ter essa adaptação. E depois desse período, a gente tomar a decisão mesmo definitiva. Mas eu acho que tem que ter esse teste aí para a gente ver como é que fica. E esse juiz é bom. O Luiz Flávio de Oliveira, ele já foi escalado pela CBF, foi sorteado pela CBF para apitar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Cruzeiro e o Flamengo. É um dos principais do país. Sim. Sem dúvida. A gente está recebendo aqui várias mensagens pelas nossas redes sociais. Que bom, está todo mundo ligado no TV Esportes. O Eliezer de Bento Gonçalves. Yarley, queria ver você nesse time do Inter atual. Que falta você faz? O Ricardo Burlamar, que também bancário de Novo Hamburgo. Yarley, ídolo eterno. Mandem um abraço a ele, Ricardo de Novo Hamburgo. Jogaria onde? Não pode produzir. Quem que a gente vai tirar do time do Inter para te entrar? Eu estou pronto. Estou pronto. Onde o professor Guto e o Sorê? Eu treino, viu? Lá na base. Tu ainda joga uma bolinha, Leidio? Joga, joga, sim. Olha o corpo aí, olha. É, está. Está fininho, está fininho. Está com o corpo de atleta aí. Vocês me convidaram para participar no futebol da imprensa. Aí me disseram que o Yarley ia jogar e eu disse, não, estou fora. Vai que eu caio no time contrário. Deve ter ganho, teu time deve ter ganho. Se eu caio no time contrário dele e eu ainda gosto de jogar no gol, eu é que não vou atuar. Não, galera, foi uma pelada na época do Zago. É, isso aí. Mas é covardia. Colocou eu, o Zago e o Galeano no mesmo time. Não tem que ser. Contra os meninos. Cara, vamos mesclar. Não, aí teve uns repórteres que botou o pé. Não, não, nosso time aqui e tal. Eu falei, olha. Não para que pegue, estou fora. Os caras são boas. A gente tem outras mensagens aqui dos nossos telespectadores. O Adilson de Triunfo. Boa noite, Cris. Estou assistindo o melhor programa de esportes da TV. Que bom, muito obrigada. Fico feliz. O Elias Paiva também de Gravataí, dizendo que hoje está uma seleção esse programa. Parabéns, está cada dia melhor. Obrigada, Elias. O Júlio Adrian de Parobé está fazendo uma pergunta para o Felipe. Eu vou fazê-la agora, mas nós vamos deixar para depois do break, tá, Felipe? Suspense. Pergunta ao Felipe se der tempo. O melhor ataque não faz mais gols. Isso se deve só ao Luan? Depois do intervalo, o Felipe responde a essa pergunta. Fica aí que é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes, que hoje recebe o volante do Grêmio, Michel. Também aqui conosco, campeão mundial e da Libertadores pelo Inter. Inter atual, integrante da Comissão Técnica do Inter Sub-23, o Yarlen. E ainda o meu colega, jornalista do grupo Bandeirantes, Felipe Duartes. Mas antes do Felipe responder a pergunta, que os nossos internautas estão mandando direto, lembrando sempre que você aí é nosso convidado para participar do TVA Esportes. Pode continuar mandando mensagem pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, também pelo WhatsApp, que está aqui na telinha, que dentro do possível eu vou ler. Está chegando bastante coisa, tá, mas sempre que possível eu vou ler. Antes do Felipe responder a pergunta do bloco anterior, quero falar com você sobre o Clube Geraldo Santana, aqui de Porto Alegre, que vai ter duas representantes no Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica, que acontece em outubro. Confere aí. Essas são as ginastas do Clube Geraldo Santana, que subiram ao pódio no Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica. Campeã individual geral na categoria adulto, Alissa garantiu sua vaga para o Campeonato Nacional. Representou um grande esforço nos treinamentos e é muito bom, é gratificante ter esse resultado, que a gente foi bem, não foi tão esperado assim, mas a gente lutou muito para conquistar ele. Natália também está classificada e sabe exatamente o que quer. Quero ser campeã nacional. O talento dessas atletas foi descoberto dentro do clube. O Geraldo Santana desenvolve a ginástica rítmica em várias etapas, começando pela categoria de base. Essas meninas entram para conhecer o esporte de uma maneira mais lúdica, participam de copas escolares, que são eventos onde todas são premiadas, não existe classificação por nota. Depois disso, elas são chamadas, aquelas que têm mais aptidão, são chamadas para participar da pré-equipe. E aí sim elas passam a treinar três vezes por semana. E por último, as meninas que realmente têm uma aptidão, um talento e que querem isso para a sua vida, tentar se tornar atleta, aí sim essas meninas passam a integrar a equipe de competição. O Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica acontece de 19 a 22 de outubro em Chapecó, Santa Catarina. Que linda essas meninas, né? Eu admiro demais. Adoraria saber fazer isso, mas não é com o meu bico, não. Voltando, então, à pergunta do nosso telespectador, o Julian Adrian de Parobé. Perguntando para o Felipe, o melhor ataque não faz mais gol, Felipe. Isso se deve só à ausência do Lua? Coloca o Pedro Rocha aí também, né? Os dois eram titulares. Imagina, no ano passado, o próprio Luan, junto com o Pedro Rocha, acabavam compondo o ataque do Grêmio, o Douglas chegando de trás. E o Luan é um jogador muito diferente, né? Que ele flutua, vem buscar a bola junto do Michel, do Arthur, tabela, chega na área, finaliza. Tinha o Pedro Rocha que fazia aquela diagonal muito forte da esquerda para a área. Se perdeu isso. Então o Renato vai ter que reencontrar. O Fernandinho tem a perna canhota, né? Não se adaptou tão bem ao lado esquerdo do campo. Para a função do Luan, o Renato perdeu o Douglas, o Bolanhos, o Gastão Fernandes, o Lincoln. Tem que reencontrar. Ou o Luan volta o quanto antes, ou o Renato vai ter que mudar o time. E tem também a questão do arroio, né? Que ainda busca uma melhor condição de jogo, ritmo, enfim. O Everton também, que volta e meia entra no time, mas ainda busca também a sua afirmação. Eu vi uma entrevista recente tua, Michel, que tu até comenta sobre a falta que faz o Pedro Rocha. Para ti, que gostava muito do lançamento longo. E o Pedro Rocha era um cara que entendia muito bem isso, né? Fazer o famoso facão, que se chama, né? Está fazendo falta, né? Já está conseguindo achar um entrosamento aí com o Fernandinho, com os outros meninos? Sim, sim. Aos poucos a gente está conseguindo esse entrosamento. Mas eu acho que são características diferentes. O Fernandinho é um jogador mais de receber a bola no pé, de costas, para ir para a jogada individual. Já o Pedro Rocha, como você falou, ele fazia muito bem esse facão. Acho que o Pedro Rocha era o jogador que mais saía na cara do gol com o goleiro na nossa equipe. E com a saída desses dois, o crescimento do Fernandinho. Acho que o Fernandinho foi o principal jogador nesses últimos jogos. Sem dúvida, eu concordo também. Concordo, concordo. Mesmo, às vezes, jogando deslocado, né? Que tem essa questão que, muitas vezes, o Renato acaba colocando ele não do lado preferencial. E, mesmo assim, ele tenta de uma maneira ou outra e se destaca até, né? Ele vem crescendo muito na equipe titular, o Fernandinho. Acho que tem muito ainda para crescer e muito para ajudar o Grêmio. Pois é. Felipe, de certa forma, o Grêmio passou aí pelo Botafogo e se surpreendeu, acho, com o Barcelona de Guayaquil, né? Eu, pelo menos, esperava o Santos. Pois é. Não sei o que tu esperava e o que tu acha desse confronto que o Grêmio tem agora. Eu olhei os jogos do Barcelona contra o Palmeiras. Contra o Santos, fui ver depois do VT, porque a gente estava acompanhando o jogo do Grêmio. Eu esperava o Santos classificado. Mas é uma boa equipe, né? Dá para destacar alguns nomes. O Oiola, que é um bom volante, argentino, naturalizado, equatoriano. Já foi convocado para a seleção equatoriana. Ah, Michel, guarda esses nomes aí que esse guri sabe, hein? Ele é o capitão do time. O lateral direito, que está sendo convocado para a seleção equatoriana, marcou o Neymar aqui no jogo contra o Brasil, na arena do Grêmio. É o Velasco, tem 24 anos, bate bem de fora da área, chega bem na frente. E o centroavante, que é o uruguaio, o Jonathan Alves, que está fora do primeiro jogo. Que não joga a primeira, é verdade. Foi expulso contra o Santos. E ele é diferente, esse é diferente. Um tanquezinho, né? Arrasta o zagueiro junto. E Arleito, que já jogou lá, sabe bem como é que funciona o futebol argentino. O River, depois dessa goleada histórica, de certa forma se credencia aí como o principal favorito na Libertadores, porque é uma goleada que dá uma impactada, né? Ninguém esperava, acho que 8x0, né? É, mas não só pela goleada, né? É por se tratar de River Plate. Sim. O River vem já, em alguns anos aí, com um futebol com nível bem alto, né? Inclusive, o nosso sub-23 esteve lá antes desse jogo, fez um amistoso com o River, empatou em 1x1. Óbvio, só. Né? Contra os titulares. Mais dançado. Né? A gente até estava brincando no vestiário que a gente treinou o River Plate para dar a goleada. Enfrentou um time melhor do que o da Libertadores. E é o grande time a ser batido, né? Eu acho que o River tem, os adversários têm que estudá-lo bem porque é um grande time. E o técnico do River está, ele se reinventa, reinventa o próprio time. Ele está desde o título da Sul-Americana, Libertadores, vai mudando a maneira de jogar Gajardo, né? Ex-jogador da seleção. Pois é, é natural o torcedor já ficar pensando numa final de Libertadores, River ou Lanús, enfim, mas a verdade, né, Michel, que tem o Barcelona de Guayaquil antes, né? O que que tu acha desse adversário? De certa forma, ele pode ser um pouco mais traiçoeiro, justamente por não ser um time brasileiro que normalmente se conhece melhor os jogadores? É, tem essa pedreira aí, antes de chegar à final. Eu acho que a rivalidade nacional, eu acho que ela é muito maior. Acho que a gente, jogador, quando entra em campo contra um time de outra nacionalidade, eu acho que o espírito dentro de campo, acho que ele aumenta, parece que aumenta. Sim. A vontade é muito maior, ainda mais se tratando de Libertadores, a gente sabe da dificuldade que vai ser enfrentar o Barcelona, mas o Renato está estudando muito isso, a gente tem esse tempo aí bom para estar preparando a equipe, para estar treinando e principalmente estar recuperando esses jogadores que ficaram fora. Pois é, a gente comentava até isso antes do programa começar, né, Felipe? Que bom que o Grêmio teve esse um mês aí, porque justamente para recuperar esses jogadores, o Luan principalmente, o Jeromel, enfim, daqui a pouco se fala até no Douglas que poderia voltar, acho difícil, porque tem toda a questão do ritmo de jogo, está muito tempo parado, mas a verdade é que o Grêmio no Brasileirão, nesse segundo turno, é uma vitória só, então é um certo descenso de rendimento. Mas tem um mês para o Renato conseguir achar a mão de novo, né? Não, se a gente inverter, pegar só a tabela do retorno, inverte ela, o Grêmio é o terceiro na tabela geral, no retorno ele é o antepenúltimo. São quatro pontos conquistados, né? Então, mas claro, tem alguns jogos que o time reserva, estava se preservando para Libertadores, tem tudo isso. E vai ter esse mês para se preparar. Vale a lembrança, quando o Grêmio caiu fora do Campeonato Gaúcho, teve um hiato ali onde o Renato conseguiu descobrir o Arthur, agora tem o Patrick, quem sabe ele não conhece melhor, o Arroio também, de certa forma. É a hora, né? É isso aí, inclusive o Patrick, que é uma das grandes promessas aí, o Romildo falou, inclusive na coletiva logo depois da vitória contra o Botafogo, que ia ser inscrito o Patrick, que era um jogador muito promissor. Então, e realmente, ontem ele entrou em campo, né, Michel? E deu uma incendiada no jogo, né? O Grêmio tem talento. Entrou muito bem. O Patrick, acho que é um jogador de muita qualidade. É muito jovem ainda, tem muita coisa para aprender e adquirir, mas eu acho que ele está num grupo muito bom, um grupo que acolhe muito bem ali a garotada que sobe da base. E isso ajuda muito eles. Como eu falei, o Patrick é um excelente jogador, vai evoluir muito ainda e creio que vai ajudar muito o Grêmio ainda. Como vem ajudando, vem entrando, vem tendo suas oportunidades e vem mostrando uma qualidade muito grande. Michel, tem muita gente que não sabe, mas uma das pessoas responsáveis aí pela tua vinda para o Grêmio foi o Luiz Carlos Goiano, né? Que era, não sei se ainda é, dirigente lá do Novo Horizontino, que é o time a qual o teu passe pertence, né? Como é que foi essa troca de informações do Luiz Carlos Goiano, que é um ídolo gremista, né? E que eu sei que ele teve uma participação importante nessa tua vinda para cá, né? É, o Goiano na verdade é um amigo meu pessoal já. Ah, ele é teu amigo pessoal? É, família. Eu conheci ele no Novo Horizontino e foi um cara que me acolheu bastante, de frequentar a sua casa, tudo. Eu encontrei com ele aqui agora antes do jogo da Libertadores, ele veio receber aquela homenagem e ele foi me visitar no hotel, a gente conversou bastante. O Goiano foi uma das principais pessoas que me ajudaram a vir para o Grêmio. Foi onde o Grêmio tirou informações para poder me trazer e me ajudou muito. Pois é, e ele que é um ídolo gremista, né, Felipe? Sem dúvida nenhuma, então o Michel veio bem recomendado, de certa forma. O Goiano entregou cartão de visitas, o Michel. A gente fala na imprensa, o Goiano, eu não convivi na época como cronista, né, só acompanhava ele jogando. Mas os mais velhos que falam, eram, não só, o que a gente está falando agora, não era só um grande jogador, mas tinha caráter, era ser humano, né? E é tão bom quando a gente pode conviver com esse tipo de jogador, né? E eu cito aqui o Yarley, que eu tive o prazer de conviver por muitos anos lá no Beira-Rio, sempre super solícito com a imprensa, enfim, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, inclusive tem uma mensagem, até fazendo um gancho, que a gente recebeu aqui o Daniel Bandeira, de Porto Alegre, muito bom o programa, com convidados top. Michel vai se firmar no Grêmio e Yarley é um baita jogador e uma pessoa muito bacana. Legal o carinho da torcida, nem sei se é gremista ou se é colorado, mas a verdade é que elogiou os dois. Que bom, né, quando a torcida deixa um pouquinho a rivalidade de lado e reconhece as qualidades, tanto dos seus jogadores quanto dos adversários, né, Yarley? Sem dúvida, eu acho que o próprio jogador, ele tem que entender isso, né? Tem que entender isso, que fora de campo ele tem que dar exemplo, né? Porque tem muitas criancinhas. Eu viajo aí pelos estados aí e os pais chegam com os meninos, né? Eu tinha vários casos aí, garotinho de 12 anos e Yarley é o nome dele. Nossa, que responsabilidade. Não tem preço, né? Não tem preço, é verdade. A gente é o exemplo pra eles. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, com o que a gente faz fora de campo, né? Então isso fica de exemplo aí pra todos os atletas que estão na ativa, que isso aí é muito importante porque tem muita gente de olho e nesses estados aí tem muita gente que não tem condições de vir assistir o jogo aqui na capital. E eles escutam tudo, eles veem tudo o que acontece, estão sempre vidrados, né? E bem atualizados, né? Até mais do que os que assistem. Por sinal, tu tem as tuas redes sociais, né, Yarley? Que tu consegue trocar um pouco esse carinho, né? Com os torcedores que não estão aqui tão perto do Beira Rio, enfim, que não podem acompanhar os jogos. Tu tem o teu Instagram, que é arroba Pedro e Yarley, certo? Tem também o Twitter, que também o Twitter tu não usa tanto, eu acho, né? E tem o Face também, tá em todas as frentes. Então fica aí a dica pro torcedor do Inter que não pode estar nos jogos ou não pode ter esse contato aqui mais próximo com os jogadores do Internacional, com o Yarley, os jogadores também têm as redes sociais e hoje em dia as redes sociais funcionam muito bem, né? Michel, eu sei que tu também tens Instagram, Facebook. É uma maneira de conversar também com o torcedor, né? Sim, sim, bastante. Voltando nesse assunto da nossa imagem pra essas pessoas, esses torcedores, principalmente pra essas crianças, a gente recebe muitas mensagens nas redes sociais, Instagram, Facebook. O carinho, isso é muito bom pra gente. É o que nos dá força, na verdade, no dia a dia. Como o Yarley falou, a gente tem que tomar muito cuidado pra ver a imagem que a gente tá passando pra essas crianças, pra essas pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vou no Rio, na minha comunidade que eu nasci e cresci, na verdade, na Penha, né? Chego lá as crianças abraçando, falando que é fã. Isso é muito bom, cara. Isso nos enche de alegria, nos dá vontade de, cada dia, fazer o melhor pra eles. Com certeza. Michel, a gente não pode terminar o nosso programa sem te perguntar como é que tá a questão do teu contrato. Eu sei que acaba no final do ano, vocês já estão negociando. O Grêmio que aí já renovou com o Léo Moura na semana passada, tem outros jogadores também que já estão se encaminhando aí pra renovação. Como é que tá o teu caso? Cara, por enquanto ainda tá parado, mas o Grêmio já se pronunciou, afirmou que vai adquirir o passe, vai exercer o direito de compra. E eu já deixei bem claro também que a minha vontade é ficar no Grêmio, é continuar, fazer história com o Grêmio, na verdade, né? Foi um clube que eu me adaptei muito bem. E creio que daqui pra dezembro, quanto antes, eu acho que eles devem te chamar assim pra conversar e acertar essa situação. Você tava me falando que é carioca, mas ao contrário do Renato, tu não sente tanta falta da praia, né? Pra ti tá tranquilo sem praia aqui? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ainda mais que passamos bastante tempo viajando no Rio, vários jogos. O Renato gosta, né? Nossa, ou se gosta de futebol, né? A gente ia jogar no Rio, ficava uma semana no Rio, aí dava pra matar a saudade um pouquinho. Que bacana. Bom, a gente tá se encaminhando pro nosso final do programa, infelizmente. Eu já disse que eu poderia ficar aqui duas, três horas tranquilamente, ainda mais quando eu tenho convidados tão queridos e tão importantes como vocês. Felipe, o que esperar aí desse jogo? Já vou encaminhar o final te perguntando isso. O que esperar desse jogo de quarta-feira, que é como se fosse uma final da Série B do Inter, né? Porque os dois melhores times, o Inter e o América Mineiro, o que esperar dessa final? E também já vamos projetar um pouquinho a Libertadores. Mas o Grêmio passa pelo Barcelona? Tomara que sim. O Damião hoje, na entrevista coletiva, disse que não é final. Então, vamos com a história do Damião. Não é final ainda. Porque se tropeçar, ainda tem tempo de recuperar, de ser campeão e tudo mais. É pontos corridos. Mas é um grande jogo, acho que é o jogo da confirmação, do Inter realmente mostrar que é muito superior aos seus adversários. E Grêmio e Barcelona, eu também tô apostando no Grêmio nesse tempo de recuperação, principalmente do Luan, de encontrar o substituto Pedro Rocha. Acho que vai dar Grêmio sim, quem sabe uma final dos sonhos aí, Grêmio e River Plate. Pois é, é importante, né, Felipe? Grêmio e River seria uma final dos sonhos. Por quê? Porque se for o Lanús, o segundo jogo não seria aqui na arena, né? Então, acho que o torcedor do Grêmio pensa muito nisso. O Lanús seria um adversário difícil, sem dúvida nenhuma, assim como é o River. Mas entre decidir em casa e decidir fora, eu acho que o torcedor vai sempre optar por decidir em casa, né? E além do peso do... E o estádio do Lanús não é muito legal, não. Não, é muito fácil, não. Conta pra nós como é que é. É uma pressão muito grande, a torcida em cima, né? E é difícil de jogar lá. Muito difícil. O Lanús é muito difícil. E time argentino, a gente sabe bem, né? Aquela catimba, aquela cera que a gente já conhece. Por mais que não seja aí River e Boca, que a gente põe como os dois principais, mas o Lanús também, assim como o São Lourenço, enfim, são times que sempre complicam, né? Então, acho que o fato do Grêmio ter essa possibilidade, chegando numa final, de disputar o jogo decisivo em casa, eu acho que, sem dúvida, é o mais importante, né? E, Ale, tua expectativa pro jogo de quarta, tu já tá na contagem regressiva, assim como eu, né? Faltam cinco jogos pro Inter subir pra Série A e essa retomada aí, esse sprint final começa na quarta-feira contra o América, né? Exatamente. E o Inter já encontrou, né, o nível dentro de casa. Eu acho que os adversários que vinham aqui pra propor jogo já descobriram que tem que se fechar, porque o Inter voltou a ser o Internacional que a gente espera jogando dentro de casa, com muita pressão em cima do adversário e buscando o gol desde o primeiro momento. Então, é isso, a gente tá na expectativa de uma boa vitória, né, pra já a gente diminuir essa contagem. Eu perguntei pro Felipe, mas acabei não perguntando pra ti, Ale, eu quero saber. O Nico Lopes, pelo que vem fazendo, será que não tem lugar nesse time titular do Inter? O Nico tem lugar, mas ele vai da maneira que o Buto, né, tá montando o time, né, as variações ali, as movimentações, né? Então, o Nico gosta de jogar na posição do Damião ali, mais centralizado, mais solto, buscando o jogo, né? E aí fica meio complicado brigar ali com o Damião. O Buto até tá forçando, tentando encontrar uma maneira pelos lados, pra ver se ele rende. Até nessa caída do pouquinho do Potica, ele tentou deixar o Nico Lopes pra aquele lado, entrando pra dentro. Às vezes, tira o Sacha, coloca o Potica pelo lado esquerdo, né? Tá com carinho com o Nico Lopes, né? Então, Nico, calma, não fica chateado, que você é um jogador muito importante, quando entrar vai fazer os gols que a gente precisa. É isso aí. E, Ale, obrigada pela presença. O Felipe também tem, inclusive, aqui mais um recado do Flávio. Boa noite, Cris, só fera no programa. E Arley, melhor jogador do Mundial de 2006. Michel, grande jogador. E o Felipe, um baita repórter esportivo. Acho que assim a gente resume bem o programa de hoje. Michel, muito obrigada pela tua presença. Quero mandar um abraço grande pro Rômulo, teu assessor, que nos ajudou muito na tua vinda aqui. Parabéns por essa grande temporada que você tá fazendo. Sucesso na Libertadores, sucesso no Brasileirão. E, quando quiser, volte mais vezes. Obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço o carinho e esse convite muito especial. Que legal. Pois é, gente. Tá acabando o nosso TV Esportes, infelizmente. Mas antes, né, eu preciso dar o nome dos dois ganhadores dos ingressos pra quarta-feira, Inter e América Mineiro, aqui no Beira Rio. São eles. Júlio César da Silva, Salvador. E a Juliane Soares foram os mais rápidos e responderam corretamente a pergunta que valia os dois pares de ingressos pra Inter e América Mineiro na quarta-feira. E você aí que não sabe quais são os programas esportivos da TVE, vou te contar. São três, viu? O TVE Esportes, que é toda segunda-feira, 8h15. De segunda a sexta, a gente tem o plano de jogo, às 7h da noite. E o TV Grenal, que vai ao ar no sábado, às 2h da tarde. O Júlio e a Juliane devem, então, vir aqui na TVE, buscar os seus pares de ingressos, amanhã ou até na quarta-feira, até às 10h da manhã ou até às 6h da tarde. Amanhã, porque o jogo é 7h30, então dá até pra vir aqui na TVE e depois já descer direto ali pro Beira Rio. Tá? Lembrando que a TVE é aqui na Rua Correia Lima, número 2118, no Morro Santa Tereza. Muito obrigada pela sua participação. Hoje aqui foram muitas mensagens, infelizmente não consegui ler todas. Mas a gente espera vocês, então, na próxima segunda-feira. Obrigada pela companhia, até lá. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho